Fala aí, vamos lá para mais um Mão na Massa, né? Então surgiu a necessidade dentro de um dos nossos mentorados de organizar melhor a expedição dele e ao mesmo tempo também preparar alguns envios que ele ia fazer com o fulfillment, né? E ele precisava etiquetar os produtos. E aí simplesmente, de forma muito fácil, tem como fazer isso aqui pelo Blink, indo na aba produtos. Então vão abrir os seus produtos, você seleciona os produtos que você quer gerar a etiqueta desses itens, tá? Vou gerar a etiqueta de alguns itens que o nome está um pouquinho menor aqui para ele não quebrar. E você simplesmente vai imprimir etiquetas selecionadas. Tem como você mudar o padrão, tem como você repetir, tá certo? Essa etiqueta, multiplicar de acordo com o estoque ou não, quantas cópias você quer tirar. Você colocou o OK. Ele gera a etiqueta. No caso aqui ele está trazendo o preço de venda daquele produto, o SSD, está trazendo o nome do produto, o código do produto. E aqui é um código de barra que identifica o SKU, tá certo? Então ele faz a leitura do SKU. Se você precisar personalizar essa etiqueta, você vai acessar aqui em preferências no Blink, vai escrever etiqueta aqui na barra de busca, e ele vai abrir aqui etiquetas customizadas. Você pode criar novos modelos ou usar o modelo de produto que já existe. Então aqui a gente estava criando um modelo padrão, onde você pode mexer na altura e na largura dele, ou inserir qualquer informação, desde ANS, NPJ, qualquer informação realmente que você precise do produto, tem como você inserir, tá certo? Então ele traz até tamanho, peso, descrição, que eu não acho que seria legal para você usar na etiqueta. A quantidade de medida que você for usar, a quantidade do item efetivamente que tem, então você consegue utilizar da forma que você quiser esse padrão de etiqueta, tá certo? O salvou, ele vai alterar o padrão que você vai imprimir. Na escolha, você pode fazer a escolha do padrão que você deseja, tá? Então aqui novamente ele mostra qual a etiqueta que você quer, ó, na hora de gerar. E ele gera o padrão que você desejar, tá certo? Então aqui eu deixei um pouquinho mais para baixo, ele acabou comendo um pouquinho da informação, mas você pode simplesmente, ó, vir e ajustar onde a gente estava usando e voltar, mandar fazer a nova geração dessa etiqueta. Ele já vai seguindo o padrão que você está ajustando, tá certo? Então isso aqui serve para você organizar e identificar produtos, que não tem SKU ou código de barra dentro da sua expedição, tá bom? Então, valeu!